Tenho dentro de mim tanta dor Porque o nosso amor partiu Eu te amei demais, eu te dei demais Mas hoje já não posso Meu coração partido, grito ao teu vazio E está a sofrer Eu te amei demais, eu te dei demais Mas hoje já não consigo Meu coração ferido, sinto a tua falta Não para de doer Tenho dentro de mim Tanto amor Desde que te foste embora Em mim tudo mudou Passo as noites a sonhar contigo E pergunto-me porquê Nossa paixão morreu Eu te amei demais, eu te dei demais Mas hoje já não posso Meu coração partido, grito ao teu vazio E está a sofrer Eu te amei demais, eu te dei demais Mas hoje já não consigo Meu coração ferido, sinto a tua falta Não para de doer Eu te amei demais, eu te dei demais Eu te amei demais, eu te dei demais Meu coração partido, grito ao teu vazio E está a sofrer Eu te amei demais, eu te dei demais Mas hoje já não consigo Mas hoje já não consigo Mas hoje já não consigo Meu coração ferido, sinto a tua falta Não para de doer Eu te amei demais, eu te amei demais Eu te amei demais, eu te amei demais